Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Blue Dragon. Lembrando que esse é a gravação de Xbox One, mas também tem para Xbox 360 e Xbox Series. Pessoal, eu vi no detonado gringo, qual que é o próximo passo? E realmente é lá na casa do Elder, do ancião, mas tem que ativar aquele painel. Eu estava desconfiado mesmo daquele símbolo lá na parede do quarto dele, só que tem que ativar e eu poderia até encontrar, mas ia demorar muito tempo. Mas enfim, eu vou mostrar onde que é que tinha que ativar. Aqui ó, eu estava desconfiado mesmo desse painel aqui ó, é por aqui ó, ó, check o vaso. Aí ó. Vamos ativar essa máquina aqui, sei lá, máquina antiga. Beleza. Agora vamos entrar na portinha aqui, aqui. E deixa eu ver se tem uma coisa aqui para pegar. Não. Daqui para frente eu já não vi mais nada. Era só para destravar mesmo. Daqui em diante eu não sei mais. Olha, pensei que ia ter uma cena. É, tem uma cena, mas achei que ia ser uma cena, né. Não só mostrando aí. Tá, não sei se vai ser uma dungeon. Vamos lá. Oh, é você. O que é esse lugar? Uma foto estranha. Ei, ó, cara, você fez isso? O que é esse lugar? O que é? 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 Seel away the beast. Informal, and terror signaled the end of the ancients. Mano, não entende! Tudo isso, porque eles tentaram que o poder com mais poder. E no final, tempo pode tentar voltar tudo que foi criado para nada. O que é isso? Não toque isso! Aaaaaah! 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 O que é essa coisa? Desculpe, mas esse mecanismo pode controlar essas moon? Aaaaaah! 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 como usar a máquina nós mesmos! Eu não entendo de por que a meme se mexa com pessoas assim. É muito perigoso! Beleza! Vamos pegar a parte, e vamos fixar a máquina e destruir a Sky Barrier! Be careful, meus amigos! Ok? Beleza, pessoal! Mais uma Dungeon! Vamos lá! Eu estava reparando que todas as Dungeons são no subsolo, né? Oh, caramba! Me pegou! Clara! Ela carrega com fogo, né? Vamos lá, então! Vamos de... 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 de Water, né? Vamos só colocar no meio! No meio da tica é uma piscada! Vamos ver, eu vou alterar o sword! Ah! Vamos lá! Estava cheio do descarregamento ali, achei que ia ser mais... Achei que ia ser mais tenso! De boas! Uma ali... Várias portinhas... Uma escada ali, parece... Uma escada aqui... Deixa eu ver essa porta... Ahn... parece que não... Estamos indo em outra direção... Vamos ter que descobrir uma outra forma... Ah! Eu acho que vai ter que mudar a direção disso aqui, pelo jeito! Vou pegar um baúzinho aqui... Vamos lá! Então, é... nós temos que acabar ali no final, né? Mas antes, temos que... Descobrir como que muda a direção! Aqui não passa... Ainda não quero subir! Quero explorar tudo aqui... Quero explorar tudo aqui... Essa área... Tem a linha entradinha... Aqui é uma saída... E um baúzinho aqui... Semi escondido! Ahn... Ahn... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos de... De... Water... Carregado! Deixa eu colocar aqui no centro... Vai dar uma piscada quando coloca naquela marca... Ahn... Hum... Vamos meter um... Um... Um Flare aqui... Vamos ver! Não aplica muito dano, não! Não aplica muito dano, não! Ahn... Ahn... Tinha um item... Tá... Vamos subir aqui... Ahn... É pra ir pro outro lado... Entendi... Entendi... Mais inimigos... Novos... Defensa... Defensa... O povo da... Do foguinho... Toma esse crítico aí... Toma esse crítico aí... Ahn... Eu vou de Magic Sword... Eu vou testar um Flare Sword aqui nesse... É só o outro ali mesmo que não pode... Fogo... Então eu vou de... Water... Totalmente carregado... Eu quero ver se mata... Dá uma meditação aqui... Defende... Flarus? É nível 3, né? Flarus... Tem um Flare... Car... Caramba... Primeira vez que eu vejo... Magia nível 3 aqui no... No jogo... E aplicou um dano... Considerável... Item... Deixa eu... Eu vou usar... Vou usar essas Medicina aqui... 30... Faz cócega... Ultramedicina 200... Tá... Acho que não tem mais nada pra fazer aqui não... Vamos voltar aqui na... Esse aqui é só o caminho de... Sair, né? Tem uma outra aqui que entra... Mas antes de... Eu vou... Eu vou pegar aquela escada ali... Pegar essa escada... Ah... Vamos ver, né? Se é alguma pegadinha... Flarus! Uhul! Nível 3! Ótimo! Vamos lá... Enfrentar... Ok... Pessoal... Agora... O único caminho que nos resta é... Esse aqui... Vamos ver onde que nos levam... Deixa eu sair daqui... Ah... Deixa eu ver... Tomar outra entrada ali... Vou dar uma varredura aqui, né? Reconhecer o local... É... Só tem inimigos aqui... Ah! Desgramado! Ok... Pessoal... Só dá uma olhada no meu time... Quase levei um Game Over aqui... Caramba... Tô meio assim... Per... Precto! Eu nem joguei praticamente... Eles foram se matando... Caramba... Eu tô usando essas mais... Fraquinhas aqui... Cara... Agora eu fiquei com medo, tá? Agora eu fiquei com medo... Deixar todo mundo aqui topado... Porque... Esses povos aqui são muito perigosos... Aqui eu saí, né? Vamos pra cá... Ah... Doido... Vou pegar esse carinha aqui... Ok... Pessoal... Vamos acionar aqui... Ah... Muda direção... Entendi... Agora nós podemos ir lá naquele... Local que eu não... Não lembro bem... Mas... Fica aqui... Entendi... Demos a volta... É aqui? Daqui eu vim, né? Deixa eu ver... Acho que daqui eu vim... É uma outra porta aqui... Na... 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 Na entrada mesmo... É aqui... É aqui mesmo... Mudamos a direção... Beleza... Tranquilo... Não tranquilo... Aquele povo lá... Assassino, tá? Aquele povo de fogo lá... Pelo amor de Deus... Meti um altera e já era... Deixa eu ver se tem alguma coisa... Ah... Pra mudar a direção aqui... Tá... Não tem porque eu mudar de direção... Só se eu for voltar, né? Mas... Enfim... Não sei se eu vou precisar voltar... Dois esqueletinhos guardando aqui... Ok, pessoal... Enfrentei os... Dois esqueletinhos... Esse aqui tá com cara de boss... Haha... Hahaha... Deixa eu usar aqui um... MP... Se eu precisar, né? A Hill... 50... Vou colocar esse aqui, ó... Vamos ver... Vamos lá... É... É... Sem conversa... Muito 10... Olha... Ele é uma máquina... Mas é uma caveira... Muito, muito, muito legal... Ah... Vamos de... Cara... Eu vou de Ground... Eu vou de Ground... É... O que? Eu posso mudar o... O que? Eu posso mudar o... Ah... Não entendi... Deixa eu ver se eu posso... Mudar aqui, ó... Não... Vamos ver... Ataque... O que vai acontecer... 19... Nossa... Cara... Ele é duro... Mas eu aposto que o vidro... Vai quebrar se nós continuarmos... Hum... Então eu tenho que ficar batendo no vidro, é isso? Ah... Não entendi muito... Botou todo mundo pra... Vamos ver o Ground... O que acontece? Tá... Vou atacando normal aqui... Não... Não sei se tem que ter algum ataque específico... Tem um Ground aqui com... Carregado... Marumaru... Atacando... Normal... O que que ele tá absorvendo? É MP? É MP, né? Safado... Ah... Deixa eu tentar um Alter aqui... Porque eu acho que o Alter vai alcançar lá no... No capacete dele... No capacete dele... Coisa que Ground não faz... É... O problema é ele puxando MP aí... Fugar altera... Tirou mais... Mais pouquinho, né? Toma esse Critão aí... É... Eu vou te altera, guys... Enquanto ele ainda tem MP, né? Enquanto ele ainda tem MP, né? Nossa... E agora? Usar o Maldau aqui... Você vai de... Linda... Que pega todo mundo... Pega todo mundo não... Só na primeira e segunda fila... Mas já alguma coisa... É... Esse aqui não tem MP... É só... Porrada... Ele tá puxando... Puxando MP do meu Grum... Puxando MP do meu Grum... Toma o Counter... Wind... Ah... Infelizmente não pegou no... No principal... É... Você é só ataque... Não tem mais MP... Ah... É quando... Deixa eu reparar... É só quando eu dou ataque físico... Na conta dos 4... Você morreu... Ah... Ah... Vou do Zero ali, ó... Deixa eu ver... Ah não... Eu tive a impressão que... Mas enfim... Esquece... Continuar com a Terra aqui... Eu tive a impressão que quando eu usava ataque físico... Ele usava isso aí, mas não... Depois você vai devolver todo esse MP aí que você tá arrumando, seu safado... Tô pensando aqui... É... Um outro tipo de ataque, mas... Foi? Foi... Ainda bem que eu já tava pensando em uma outra estratégia pra... Pra vencer ele... Um... Um... Agora o dispositivo... Eu aposto que... Vamos voltar pra superfície rápido... Voltar pra superfície? Deixa eu ver aqui... Vamos... Você vê agora o dispositivo... Verde... Vocês conseguirem voltar... Cadê a peça? Nós conseguimos... Vamos... Encaixar ela na máquina antiga... Vamos... Vamos lá... Vamos lá... É aqui? É... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Nós não temos a entrada ainda... Nós podemos pular a cidade para asouras... Por que você só se fecha agora? Relax! Relax! Wow, isso é ótimo! Veja, disse que era bem! Tudo bem. Oh, por último! Vamos lá! O céu! O vento se sente ótimo! É os usuários, o céu parece estranho. A verdadeira, a máquina antiga destruiu a barreira que antes bloqueou o céu. A verdadeira? Você tem essa máquina antiga para trabalhar? Sim, graças a esses caras aqui. Just como na Guerra dos Anciores. Isso pode ser verdade. Mas nós não usamos as máquinas para a destrutura. O que você está esperando? Vamos lá! O céu é a cor da real! Sim, isso é certo! Deve ser capaz de deixar a cidade agora. Ei, venha de volta aqui! Oh... O céu está muito caro... É lindo! O céu está muito caro... O céu está muito caro... O céu está muito caro... Ok, pessoal... Conseguimos... Salvar a cidade... Deixa eu ver se tem algum item novo aqui, hum, Magic Defesa, ó, aumenta bastante, diminui um pouco de HP sim, mas aumenta bastante, vou comprar, vou comprar mais um também, deixa eu ver esse aqui, opa, peraí, deixa eu ver se compensa pra alguém, não, esse aqui, também não, e esse, isso aqui não compensa não, diminui bastante HP, essa aqui aumenta o ataque mas eu deixo ela pra trás, não, diminui bastante HP, só aqueles lá mesmo, vamos dar uma olhada na outra parte da loja, cadê? Ahn, deixa eu ver, 50A, 100A, MP, eu vou comprar, comprar esse 100 de MP aqui pra comprar, pra, pra, dar pros maguinhos, caso eu precisa, né, hum, KO é sempre bom comprar, pra mais uns 4, Paralyze, Dizzy, Kill Along, ahn, não tinha nenhuma, deixa eu comprar essas porcaria aqui, pode ser o último, hum, Petrify, vou comprar algumas também, ó, Cold Sleep, Panic Stun, Zombie Curse, nossa, aqui tem status negativo, hein, nesse jogo, vai Scala Long, tá, infelizmente, não tem, é, magia, né, loja de magias, pelo menos que eu saiba não, né, não tem, deixa eu conversar aqui com o Elder, ahn, obrigado, com essa mulherzinha aqui, da vila, a partir desse momento, hein, eu pela primeira vez encontro você, eu sabia, ahn, desde o momento que eu encontrei você, pelo primeiro momento que eu encontrei você, eu sabia que você nos ajudaria, hum, ok, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, ah, deixa eu ir no IN, aqui é o IN, né, agora que eu lembrar os status ali, tá maluco? Ahn, vamos, cadê o carinha aqui, deixa eu deixar de graça pra nós, né, dormindo em, e eu não sei pra onde que vou agora, eu tenho que ir, será que eu tenho que continuar indo pro norte? Pra ir atrás do, da menina, eu sei que tem que ir atrás da menina, né, mas pra que lado? Acho que eu vou ter que continuar pro norte, sei lá, no próximo vídeo, no vídeo, eu vejo isso, ok, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, vejo vocês no próximo, falou e fui!